Oi pessoal! Hello! Rodrigo! Gabi! Hugo! Ju! Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores, obrigado pela presença! Se você gosta do nosso trabalho, que tal se inscrever? E nosso Patreon fora do Brasil e apoia-se no Brasil para episódios antecipados e reuniões com a gente, tá bom? E hoje nós vamos assistir ao episódio 13 da segunda temporada, chamado The Long Con. De novo, Con. The Long Con. Con? É, o grande golpe. É isso. A gente vai ver o episódio 13 no dia 13 de março. É mesmo, olha dia 13 de março. É aniversário do meu pai. Olha só, parabéns pra ele. Valeu. Passa a pãe do recado. E aí, é isso. Alguém quer arriscar de quem é a história? O grande golpe. É foda que tudo que é golpe, eu vou no só, né? Tudo que tem a ver com ele, mas acho que não vai ser. Mas não sei de quem. Talvez na Kate também. A gente não descobriu como é que o louco ainda perdeu as pernas. Será que o golpe que eles estão falando é uma porrada que ele vai tomar? Pode ser tanta coisa. Mas acho que em inglês não é isso. Con não é golpe. É golpe de... Aí eu perdi no argumento de novo. Mas foi um bom... Não, foi uma boa... Não, foi uma sensação. Cadu estava falando golpe de... Sei lá. Tipo, deu uma pancada, velho. E o golpe que ele fala só tipo de golpis. É, exatamente. Con quer dizer especificamente isso. Entendi. Vamos lá. Sawyer e Kate. Sawyer e Kate... Um grande golpe, mano. Porra. Maluco. Surtou. Ah, tinha esquecido disso. Uhum. Também. Agora eles são BFFs. É muito massa, né? Ao mesmo tempo que o Jack tá ficando mais Dark, o Sawyer tá ficando mais... Serelep, né? Uhum. All six of them. Plus, uh... One box of ammo. Tu sabe, tem um arsenal, velho. Oh, I had to take them from Charlie. Well, I figured it might have therapeutic value if it ever came to that. O cara quer usar como remédio heroína, velho. The combination. Hmm. I'm gonna go ahead and assume that you're asking me because you're worried that... I might fall off a cliff or something. Rather than this being an issue of trust. Well, there are a lot of cliffs on this island, John. Well, well. Now, look who had to relocate to the suburbs. She keeps a house. And you get the cheap ass apart. You even made a lot take a swing at you. Hell, that's like getting Gandhi to beat his kid. Wouldn't you be more worried about Jack ransacking your tent right now? What? Hmm. Hmm. The hell you think you're doing? These belong to all of us, Sawyer. To the group. Just give me the pills, we'll forget it ever happen. Are you threatening me? Best chance, Doc. Hmm. Hmm. A galera tá ficando sombria, véi. Uhum. Foi só eu falar, né, véi? Não, Sawyer todo ser remédio. Acontece. Por que o bicho quietão nesses remédios, véi? O bicho é egoistão, às vezes, né, véi? Foda. Mas o que ele tá tomando e não tá falando pra ninguém? Precisa desse remédio. Será que ele tá com alguma coisa ainda? Sawyer? Ah, é do Sawyer. É do Sawyer. O que é isso? O que é isso? Ah... Vai ficar tarde pra essa reunião que eu te contei. Nossa, querida. Dejado. Dejado. É, isso que eu ia falar. Essa cena já não passou? A gente já vê essa cena. Mas era outra mulher, né? Agora é isso. Era outra mulher. O diálogo é igual? É, véi. Caraca, achei que era mesmo. Ih. É o modus operandi do Gatão. De novo, ele fez isso, não fez isso? Uh-huh. Você não era exatamente para ver isso. É por um momento que eu passei de plano. É por um momento que eu passei de plano. O que é isso? Não é ainda real. Ha. Uma coisa malta? Você tenta me con details? Você me Analyticsanca... Ah, a calma não tem dinheiro com você. Então eu falo, eu tenho mais dinheiro. Você me deu um todo. Eu não tenho nada de ver com ele no divorcio. Eu quero que você me veja o que você faz. Show me como a con pessoas, Sawyer. Eu falei que Jack took o seu painkillers. Eu acho que me e o doctor estão no out. Um menos Christmas card eu vou ter que enviar. Eu não tenho a vergonha aqui. Eu não tenho a vergonha aqui. Eu não tenho a vergonha aqui na raça. Você quer ler para mim? 10 formas de me dizer se ele é um homem sensível. Isso deve ser. Começou bem. Oi, John. Não, ele é um homem sensível. Clara pediu para ele dormir aqui. Vamos lá. O block tem que se sentir bem. Como qualquer outro. Começou. Eu não tenho a vergonha aqui, Sawyer. Eu acho que é por isso que o Jacko e o Annelulu não me perguntaram para me reunir a sua revolução. Annelulu. O que? Você não pode ouvir sobre o seu pequeno armário? Ah, pegou o seu meio, véi? Eu acho que eu não sou o único que está no out. Que nervoso, véi. Se ele errar esse negócio. Eu sempre penso isso, cara. Toda vez que eu vejo assassino a pescados, ele ia errar isso aí, véi. Nervoso da porra. Não, não, não. Desculpa, não tem problema. Então, Jack. Qual é o combo? Eu estava brincando. Vamos catar ela? Talvez. Cachorrinho! Meu bebê! O que você sente? Nossa, do nada. Cataram ela. Cataram. Ela sabe plantar, será? Eu gosto da chuva. Eu também. Eu estou aqui. Foi você que falou que quando chove é porque vai dar merda? Acho que foi. Ou está dando merda. Mataram a Sun? Não, não precisa. Ela está respirando. Você estava com as roupas boladas ali? Estava com uma calça preta e uma roupa mais escura. Será que não era o Charlie metendo o louco? Porra na Sun? Sei lá. Você e as nossas mãos foram feitas. Estão voltando. Nós devemos olhar por aqui. Com armas. Não. E outra coisa, gente. A gente está moscando aqui. Cadê o Michael? É verdade, né? Está sumindo até agora. O Michael. A francesa lá. 10 Michael. Você será capaz de verão. Você pode ver. Você versus o Sun? Um, francesa lá, não tem o meu. O que é? É a mão na você, Sheena. É a caça. É só como a uma que elas편am com minha cabeça. Está branco. Mais uma outra coisa. Se não fossem eles, então quem? Isso é tudo? Você está dizendo que um de nós estava fazendo isso? Quem do céu quer para você ter Sun? Não tem muito assustador para assustar a criação de 46 pessoas. Se você está tentando conar eles para se juntar em uma armada. Vocês querem comprar algumas casas? Onde você achou? O que você acha? Você quer comprar ou não? Eu não vou esquecer. Ei, quanto quanto? 100 apiece. Eu vou pegar o 1,200 e o 1,300. Ei, espera. Hang on, mano. Porra. Se você for calor, o bom vai na testa. Jack, como você conhece Ana Lucia? E nós deixamos eles em casa, então por que eles nos atacaram alguns dias depois? Se não eram eles, então quem não era? Gostou. Como eu disse, como eu sei, Ana Lucia. Onde você estava? Onde você estava? Onde você estava? Onde você estava? Eu tive uma ideia assim. Eu não vi nada. O que você está fazendo agora? Você tem que pegar eles! A arma. A arma. A arma. Todo mundo coringando. Melhor tempo. Eu não me perguntei se Jack não encontrar o seu cabelo. E começar a levar o jogo. A grande grande. V. Isso é tudo o seu jogo. A mão. Nossa. Lach. Você precisa dizer que eles estão vindo. Eu preciso dizer que eles estão vindo. Eu quero fazer uma grande. Você quer fazer uma grande o que? Uma grande con. É chamada uma longa con. Con é o que? É? Hum. Porque uma coisa que você precisa para a longa con. A gente não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Lembra quando eu te disse que eu não ganhei nada do divorcio? Hum? Eu meio que li. Eu meio que li. Eu meio que li. 600 gramas. Parece que foi passado para trás só em um. E aí, baby? Com esse tipo de dinheiro? Vamos encontrar uma ilha em algum lugar. E sentar na praia, bebendo mojitos. Acharam uma ilha. Uma longa con. E depois os mojitos. Eu vou pensar nisso. O que você pensa nisso aqui? O golpe está aí. Cai quem quer. Cai quem quer. Assim, ele explicou um golpe que está parecendo bem com esse aí, né? Uhum. O que você está fazendo? Eu estou alfabetizando. Bom thinking. Como eu posso ajudar você, James? Eu acho que, John... Seja que ele está aqui para abrir sua garota, para abrir sua garota, e pegar o que você precisa. Você deve saber que ele não é alone. O Cam ficou muito louco sobre o que aconteceu em Tokyo Rose. Eu acho que... Por que você está dizendo isso? Porque ele vai assustar Jack. Hum. Tá bom. Você vai me ajudar? Move as armas. Mas eu não posso deixar o hatch armado. Claro. Você move as armas, e eu vou ficar aqui e vou botar o botão para você. Dois beijos. Por favor, não tem salário. Ok, querida? É como fazemos aqui, querida. O que é isso? Mãe da Cris. Ah! Não! Diga-me que você tem ela. Sim, eu tenho ela. Todos os 600 gramas? Esse cara é o ex-marido dela. Você caiu por ela. Você pensa que você está em amor, mas você não. Não, o Tiger não muda as estrelas, James. Você é um homem de con, como eu. Mas não é o que você faz. Eu vou colocar uma na sua ear, James. Você e seu pequeno amigo Cassidy. O que você está fazendo aqui? Um segundo. Estou tão perto da escola. O cara é muito cozão, né? Bom demais. A cara desse filho da puta. O que eu posso lhe fazer? Onde está o lock? Eu não sei. Eu acho que você disse algo sobre ir à loja para fazer o lock? Uh-oh. 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 Parece que nós temos uma peça. Nós vamos ter um copo. Onde estamos? Eu acredito que essas são suas. Não. Eu não sei o que você disse. Uh-huh. Entendi. Você mova as armas. Onde estão eles? Nós tínhamos um acordo. 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 foi... Eu não fiz o Corressezo. É hora. Foi ói. Foi ói. Na verdade. Isso é como alguém que varia. Umklareanto, maravilhadoального. Digam Em concordar. Sim! Esskiei-se. 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 Não. Eu enfriu-se. Sim, ele escoltou. FM. ÉLY Oz. Golpizeira, moleque Meu Deus Ah, tá O único que importa agora é as armas Se você quiser um, você vai vir para mim para comprar Não Você quer me torturar, não? Show a todos como civilizados você é A nova cidade em cidade, boys Tá aí, botei fé no que eu só fiz, não, meteu louco mesmo O que aconteceu? Esse é o cara do Mercado? Não tem o Mercado Eu conheço sobre os 600 mil que você tinha tirado de longe do get-go Você foi a longa con Go to hell, go to hell Você tem que entender Tudo que aconteceu entre nós Em últimos seis meses Isso foi real Get out, you get out Isso é o que vamos fazer Você vai lá atrás do Evan's yard There's a round car parked out front Go to Sioux City Botei be I have a drink I love you I love you too Locke said that he left you in the hatch When he went to hide the guns And we both know you can't track where the dam So how'd you get them? Magician never tells his secrets You played me All that stuff you said about Anna Lucia You knew I would go to Jack And you knew I'd ask you to go to Locke Hum, então ele planejou isso também Do you have anything to do with son? Esse negócio não foi ele que pegou a son, né? I don't think this has anything to do with guns I think you want people to hate you Good thing you don't hate me, Freckles Why do you have to do this? You run, Icon Tiger, don't change your stripes I want to show you something Cool, you fixed it We'll see That looks good, right? No Wait, what's that? It's Russo Cygium Oh, crap Hold it! Stop, do you hear that? That was the opening Just set Duke Ellington A Glenn Miller orchestra With Moonlight Serenade You hear how clear that is? It's gotta be close, right? It could be coming from anywhere Or any time Just kidding, dude Hum Só isso vai dar merda, só eu I'll try it I'll try it Bad boy He never saw you, huh? Meu Deus, velho Ah, por isso que ele conseguiu Véi, não bota fé não, pô Figurou que você queria os seus amigos de volta Não é por isso que eu fiz Eu queria ele se parecer como um fool Então foi ele que fez isso com a Sam, mano Com a Sam Sabia que era ele, mano Caraca, meu sensor aranha bateu na hora, mano Tudo isso, o que nós fizemos Have someone think of something like that Ninguém no carro Nossa, ele mandou ela pra lá pro cara pegar ela, mano Rapaz, agora o caos começa, mano Charlie virou o justiceiro Bolado Ah, tá todo mundo virando meio merda, né? Como a Gabi disse, Coringaram, né? Coringaram de Coringa do Batman É De, tipo, surtar a cabeça mesmo Véi, eu sabia que era o Charlie, mano Como você sabia? Impossível, velho Ah, véi Sei lá, detalhes, pô Tipo assim, eu aprendi um negócio nos filmes Que eu vejo muitos filmes de terror Você prestar atenção, às vezes Rápido, nos detalhes da roupa da pessoa Às vezes um sapato E dava pra ver que era roupa do Charlie? Dava pra ver que era uma roupa escura, igual Tipo assim, a calça que ele tava usando A parte de cima, como se fosse o casaco escuro dele Tipo, mas bem rápido nos flashes, tá ligado? Falei, porra, os malucos lá do... Como é que é o nome deles? Os outros não eram porque eles andam tudo ferrado Tudo lascado De ver se alguém... Eu até pensei, será que tem outros outros? Tá ligado? Se é aquele grupo ali Só que eu pensei, mano, pode ser o Charlie, será, né? É, porque... É, porque o Charlie no episódio passado Já tava meio dark, assim, né? Uhum Mas, assim, na verdade ele tava Sob efeito de alguma coisa Que a gente nunca... Uhum Não chegou à conclusão do que era Se era um surto ou se era droga Ah, e agora ele tá 100% quinta série, né? Ah, ele bateu em mim Eu quero fazer ele parecer um bobo Foi, literalmente Toma aqui essa droga Não, só queria que ele... Ficasse igual bobo Eu achei que ele ia pegar Alguma arma Sem passar o Loki na bala, né? Não, pô Mas aí Passar de nível bizarro, né? Ah, sei lá Do jeito que essa série tá Degringolando, Rodrigo É, eu também duvido Não, é que ele matou o Ethan Ah, né? Ah, mas pô... Mas ele foi o dos... É, sei lá Sei lá, bom Tá, mas foi... Mexeu com a cabeça dele O bicho Maluco Entendi, entendi Não, ali no final O Sawyer não mandou ela pra... Pros caras, não Acho que ele só deixou ela embora Com a maleta errada Com a maleta errada Isso Pra pegar a grana O plano sempre foi esse, né? Desde quando ele tava ali no quarto E a maletinha caiu lá Ele sabia que ela ia sacar e tal Malandrinho, viu? É Pior que eu acho que isso tudo Esse planinho do Sawyer aí Planinho assim O long con do Sawyer na ilha Na ilha Eu acho que... Foi só porque o Jack pegou as pílulas aí Ativou um gatilho Eu também É Sim, ativou um gatilho, sim É, né? É o que a carinha dele mostra na hora, né? Na hora que o Jack tá andando assim Que ele fica olhando Tipo Fica na ponta Eu sou o demônio Espera aí, garotão Mas... 100% pau no cu, né? Mas assim... Gostei Tá passando pano, Gabi! Não! Eu tô falando que ele foi 100% pau no cu Se eu tivesse na ilha Eu teria, velho Caçado ele até não poder mais Com certeza Mas por motivos de telespectadora Ah, com certeza No entretenimento tem que rolar Então E de fato, velho Tava ali o John e o Jack Decidindo tudo por todo mundo Se pai, eu ia coringar que nem o Sawyer Eventualmente Pô, mas ele puxar o Charlie Pra meter o louco também, velho É, então A única coisa que eu discordo 100% é fazer o que fizeram com a Sam, né? Isso daí já... É... Isso foi... Foi puxado Foge do... Do... Aceitável E os dois tem amizade Tipo, o Sawyer e o Jim Moleque, se o Jim descobre... Então, exatamente Isso que eu pensei, velho Terrível, né? É porque assim Mas são amigos Mas do jeito o Sawyer, né? O Sawyer não tá nem aí pra ninguém Tá, mas não... Mas ele acima de tudo e todos, né? Então... Se o Jim descobre... Dá ruim Com certeza Tá muito ruim O bicho queria uma arma Ele vai pescar o Sawyer, velho Sem pensar duas vezes, pô Ele vai pescar o Sawyer, tranquilo Vai pescar Tu acha que ele vai saber ou não? Ah, quando se pá, descobre O Charlie, o Charlie não... Ele tá nessa fase de sad boy Mas o bicho é boca de sacola Ele vai... Ele acaba soltando Mas agora, gente Michael, velho Cadê o Michael, mano? É... Se perdeu na floresta Os caras falam... O outro lá O velhão lá E falou, velho Relaxa que o Michael, velho Não vai conseguir achar a gente nunca Não, fique tranquilo É, velho O bicho tá por aí, né? Ou passaram ele, né? Não, mas falaram que tem segurança Foi um bom ponto aí que vocês falaram ali no começo É... Não vimos o Michael faz tempo Nem a Rousseau, nem o Desmond É Não, só o Desmond Não, só o Desmond É, o Otch É, o Otch O Otch tá com os caras ali, mano É Segundo ele, né? Ah, tá, com certeza Sequestrar o Bidbar, corre Ô, eu acho que vocês... Momento branquinho Eu acho que vocês têm que des... Des... Como é que fala? Ah... Desapegar Do cara Os dois aqui De quê? De... Do Jin falando coreano, velho O bicho vai falar coreano sempre, velho Não, mas isso... Esse aqui é o massa, velho Tipo assim, será que o cara entendeu? Será que ele entendeu? Mas é que é muito engraçado, né? Porque ele fala, tipo assim, super, velho Calmo, tipo, olhando nos olhos, assim E as pessoas... Aham Véi, eles não vão entender palavra por palavra Mas, assim, o... O sentimento, né? A expressão, sei lá É O que ele quer passar, né? É, e tipo assim, as palavrinhas Ele sabe falar Gan 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 É, como é que... Gan Você tem outro que ele falou, qual foi? Não É, fish Exatamente Ele fala others 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 Tá na hora da... Só brincando Others, others Não, relax Não, relax Não, relax Não, relax Não, relax Não, relax Passando as aulinhas de inglês pra ele, né, velho Começar a inventar um básico ali pro bichinho poder É verdade Lembra que ela fez um caderninho? Um papelzinho com as palavras do barco e tal Food, food pro Hurley, food Agora, outra coisa também Eu não acho que foi à toa essa coisinha aí do Hurley com o Saeed, não Assim, né? Dos criadores da série, obviamente Que ele fala, ah, podia ser de outro tempo também Aí o Saeed olha assim, ele, ah, tô brincando Eu também achei, eu também achei que tem um... Que tem coisa aí Alguma coisinha ali Massa Bota fé, bota fé Mas, pô, legal que o Saeed... Na hora o Saeed já meio que se arrependeu, né? Pô, na hora que o Hurley sai, dá uma olhadinha, tipo, porra, velho Que isso, né? O Saeed não é uma pessoa ruim, ele é uma bombinha Não, o Saeed já... Só que ele tá numa fase... É, no bad trip Ocorrosa, né? Se você pensar bem, tem pouquíssimo tempo que aconteceu Ah, não É verdade O bicho tá absorvendo tudo ainda Uhum Ô, e a Ju tava certa, hein? Cês zoou ela no episódio passado Do quê? A Ju falou, é... Essa heroína aí pode ser pra usar efeito medicinal Aí você... Aí eu falei, que o quê? Tá maluco Pior, né? Veio com careca maluco É, mas pode ser, né? O Loki falou agora, né? Pode ser usar... Foi o Loki que falou agora? Foi Foi o Loki Foi o Loki É isso, galera Só mais um detalhe, ô Ju Hum? Esse foi o episódio que sua irmã mais odiou Por quê? Ela não gostava do Soya e piorou ainda o troço Não, é... Então, esse foi o episódio que agora eu tô ficando com grande rança do Soya É? Uhum Mas eu... Eu não tô com esse rança Eu nunca odiei o Soya Eu não tô, eu... Não tem jeito Eu achei pá essa atitude Eu quero saber por que esse corno fez isso Mas acho que todo mundo tá tomando, velho Mas a atitude mó... O Charlie é o renegado do bagulho, né? Pouco salvo, ó Hurley Saíd É, os outros lá Até a Kate, velho Até a Kate É, cara Que a gente sempre odiou, pô Tu tá tendo que passar a pano pra ela Porque o negócio tá feio Um dia eu vou fazer uma listinha Porque até agora Eu vou assistir Lost E tudo de novo E fazer uma listinha De todas as coisas legais que a Kate faz Porque sempre que a gente tá fora aqui do reatores Eu tô aqui fazendo alguma outra coisa Ah, pô, a Kate fez aqui O que é mais Aí eu tinha que falar com ele Mas agora eu tô de boas com a Kate Eu tô achando ela... É, ela é de boas Agora que tá fazendo isso é o Charlie Vamos lá, velho É, o Charlie, ele tá... Caraca, e olha que eu defendi o Charlie, mano Pô, o que é isso? Então é isso que vamos fora do Brasil Apoia-se no Brasil Episódios antecipados, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui E até a próxima Deixa seu comentário Valeu